Sempre quando chega a noite e estrelas Vem iluminar e me fazem sonhar, imaginar Você aqui, preciso de você Só pra me enviar Minha estrela não se esconde, vou seguir Eu vou te encontrar, vamos viajar e acender de vez A nossa paixão virá constelação Um só coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol apareça Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Eu minto quando olho pra você E falo Não me deixe aqui no chão Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Me dá pra mim Que não me deixe aqui no chão Que não me quer mais Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão O amor da minha vida Não me deixe aqui no chão Por uma loucura Por uma mulher qualquer Que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Você pode crer Você pode crer Não me deixe aqui no chão Mas fiz até demais Te quis do teu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê É de Estrela Divulgações Chama Jaldo Rodrigues Pra comer água E pra mim Mais um clássico Essa aqui ó Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom Foi tão bom te encontrar Laiá 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 Olho no espelho E vejo meu olhar Fica uma esperança De te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Dá vontade de gritar Olho da janela Me vejo Me vejo ao luar Brilho das estrelas Ventos a soprar Meu Deus Meu Deus me diga por favor Doce como o mel da flor Como posso encontrar Foi tão bom Foi tão bom te encontrar Laiá 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 Hoje um casal Pensa A nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Quem sabe canta assim ó Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Bom sucesso Jefinhos de Deus Moral de Irará Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que tava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você sabe me dar Bebendo e sofrendo Essa noite É de Estrela Divulgações Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois num quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salvou meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Hoje eu pensei em você Como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Oh, com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se perdeu e não se perdeu e não se perdeu É de estrela, divulgações Essa é mais uma daquelas que machuca Mais do que queda de bicicleta Essa é pra acabar com o estoque do bar A gente se perdeu e não se perdeu e não se perdeu e não se perdeu Ainda te quero, te amo, pra porra Eu vou sentir saudade, mas tu não deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de consta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelados E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelados E a gente se entende pelado, pelado, pelado E a gente se entende pelado Plus boa Vale do signa E a gente se entende pelado, 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 pelado e porra E a gente se entende pelado, pelado vai brukar E a gente se entende pelas de buscas, porra, a gente se entende peladas Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quero, eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Traz mais uma, traz mais uma, por favor, por favor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou sozinho E hoje estou tão só Fui rico de amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Canta comigo Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Da flor da noite Da boate azul Te amo mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Meu amor Acertou de novo Jaldo Rodrigues Pra comer água Menino Chefinho C10 Moral de Irará Cadê a letra dessa música? Olha só você Depois de me perder Boa Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Canta comigo Ela é de vós Vai Hoje é você Quem tá sofrendo Amor Solta o meu amor Hoje sou eu Quem não te quer Lembrei do meu amigo lendo O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor, que pena Tô fazendo amor com oito pessoas Mas meu coração Vai ser pra sempre ser O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção Na verdade é que eu minto que eu vivo Sozinho não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora O amor só se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade Eu quero ver vocês também, pode ser? E quando desejo É o nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Pode ser mais uma Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já nem tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Diz Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Vivo aquele amor que diz na letra da canção Faz em mar a dor de machucar o meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Tá gostando, carcassinho? E você sem mim também está na solidão Eu acho melhor Acho que é melhor te procurar Tá em madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando o peito Minha vida é solidão Desde a nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você se entregar Quero ouvir você dizer quem tá me amar Vem dizer quem tá me amar Vem dizer quem tá me amar Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Essa tem história demais Mais uma vez Meu coração esquece Meu coração esquece tudo E essas coisas E essas coisas de paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer Que amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo Eu tenho medo de te dar meu coração Confessa que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me afasto e me defendo de você Mas depois entrego Faço tipo Faço tipo Mas depois eu nego Mas na verdade É que eu sou louco por você E tenho medo De pensar em te perder E eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar o meu coração? Só sei que te amo, chega de mentira Que negaram meu desejo, eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amado do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Me dá um cu Me dá um cu Ei você Me dá um cu Olha o suído Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Ei você Me dá um cu 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 Aê, paixão, é muito bom Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há errado com você Eu não sei o que estará acontecendo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.